Carlos, lembra que eu tava achando o nosso filho muito estranho? Desde que ele fez 11 anos, ele tava diferente, eu não tava sabendo o que que era. É, só me lembro desse papo seu, sim. Pois é, eu resolvi fazer um teste de DNA. E eu descobri que ele não é nosso filho. Ué, mas você é muito esquecida, mulher. Por quê? Ué, você não lembra no dia da maternidade que esse menino nasceu? Eu peguei ele no colo, falei com esse menino, tá meio fedido, parece que ele... Mas eu falei, claro, ele fez cocô, troca ele. Eu fui lá, deixei o menino cagado, peguei o limpinho. Mas é até mais bonitinho que esse, pra você ver. O outro era feio, velho. Aí, parecia com a sua mãe. Sei lá.